A Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia amanheceu tumultuada. Muitos pais e mães buscando vagas para educação infantil. A Raira já tinha tentado pelo site e telefone, mas sem respostas decidiu ir também pessoalmente. Eu preciso trabalhar e ela me atrapalha porque eu sou manicure. Foi atendida de forma rápida, mas a vaga para filha de 3 anos ainda não saiu. Eles falaram para mim ir para casa e aguardar. Agora, como eu já fiz o reserva, eu vou aguardar em casa. Que Deus me abençoe e eu consiga a vaga. As inscrições vão até sexta-feira e tem três formas de fazer. Pela internet, aplicativo ou site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, pelo número 0800 607 0040 ou na Secretaria de Educação. Duas salas com 15 computadores e atendentes foram disponibilizadas para atender os pais. Estou tentando na escola para mim ir subindo Sebastião Viana, só porque está difícil. Não tem para perto de casa, é mais longe. E para o CEMEI, um lá perto de casa mesmo. O meu menino era perto de casa, o CEMEI Maria Zélia, pertinho. Aí eu estou tentando, né, ver se eu consigo ir lá, semana que eu quero trabalhar. 4 mil novas vagas foram abertas para crianças entre 6 meses e 5 anos. Elas estão distribuídas entre os 35 CEMEIs e 55 escolas de ensino fundamental de Aparecida. Esse ano nós estamos ofertando mais 4 mil vagas na educação infantil, em dois setores. A integralidade no CEMEIs, né, que vai de 6 meses a 5 anos o nosso atendimento. E os pais deverão confirmar as vagas aqui na Secretaria de Educação do CEMEIs. E 70% dessas vagas, conforme a nossa legislação, vão para os beneficiários do Bolsa Família. Além dessas vagas, nós estamos ofertando parcialmente, também nas nossas escolas, vagas para 4 e 5 anos também, para as crianças de 4 e 5 anos. Então, dentro da demanda de 4 e 5 anos, nós vamos estar olhando o cadastro de reserva até sexta-feira, mas em agosto nós zeramos a demanda do 4 e 5. Segundo a Secretaria de Educação, só no primeiro minuto de inscrições abertas, o site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu 2 mil acessos ao mesmo tempo. As vagas mais disputadas são para o agrupamento de 2 e 3 anos e elas foram preenchidas rapidamente. Por isso, o nome de muita criança vai para o cadastro reserva. 8 e 1 no sistema deles já não tinha uma vaga lá no setor Garavella. 8 e 1. O sistema deles abriu 8 horas. Eles falaram que já não tinha mais vaga. Tem quantos anos? Tem 3 anos de idade. Nenhuma grande cidade média, grande posto no país, tem estrutura para atender ainda de 3, 6 meses a 3 anos. E a legislação nos diz que nós temos até 2023 para atender 50% dessa demanda. Então, assim, nós estamos atendendo ao máximo. Vamos chamar ainda muitos cadastros de reserva, porque nós temos aí a parceria com as filantrópicas, né? Mas não temos condições do atendimento do total de 6 meses a 3 anos. E quem conseguiu, saiu da Secretaria de Educação até aliviada. As filhas da Jaqueline, de 6 e 7 anos, vão começar a estudar em 2019. Por isso que eu consegui a vaga aqui. Tá feliz. Muito feliz.